Este é o CD do Império do Sul, volume 23 Hoje o rec é lá em casa, já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar doido de balinha, rada nada como todas Olha o que aconteceu, ela tomou uma coisa louca Ficou doido e se perdeu, ela tomou uma coisa louca Ficou doido e se perdeu, e depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda O esbancadão mais botalado do Piauí está aqui Hoje o rec é lá em casa, já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar doido de balinha, rada nada como todas Olha o que aconteceu, ela tomou uma coisa louca Ficou doido e se perdeu, ela tomou uma coisa rouca Ficou rouca e se perdeu, e depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei, fudeu, me tacaram balinha Você é Império do Som, a galera dança Eu que sabotei, fudeu, me tacaram balinha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae Império do Som